Quem gosta de plantas e seus métodos de terapia pode aproveitar mais um festival de orquídeas em Ariquemes. O evento gratuito é realizado pelo Orquidário Pai Filho. Ao todo, aproximadamente mil plantas foram trazidas de Vilhena, tanto para exposição quanto para comercialização delas. Nós estamos aqui fazendo esse festival para o Dia da Mulher, com belas orquídeas, rosas do deserto. Devido a nossa região ser muito quente, muitos têm medo de não conseguir cultivar a orquídea. Por isso, é explicado as melhores maneiras de cultivo, ensinando as técnicas específicas para o cultivo da espécie, para que ela se adapte ao clima da nossa região. As orquídeas são todas adaptadas para a nossa região aqui. Elas têm uma floração de duas a três vezes por ano. É simples, pouca água, mais sombreada, elas não gostam de sol. O cultivo delas é muito simples. Quem estiver vindo aqui na nossa tenda, a gente vai estar ensinando o cultivo, a parte de adubação, de defensiva. Apesar da grande maioria das espécies não serem vistosas, o formato integrante de suas flores é muito atrativo. Como nenhuma outra família de plantas, as orquídeas despertam interesse em colecionadores apaixonados pela planta. Nós queremos convidar todo mundo de Ariquemes para vir aqui, prestigiar a nossa exposição, comprar as orquídeas pelo Dia da Mulher. Temos belas orquídeas. Temos belas orquídeas. Temos belas orquídeas. Obrigado.